Poco X5 Pro ou Redmi Note 11 Pro Plus, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela Tanto no Poco X5 Pro como no Redmi Note 11 Pro Plus, em ambos os celulares você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O Poco X5 Pro pesa 181 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 11 Pro Plus pesa 204 gramas e tem 8,34 milímetros de espessura. Referente à bateria No Poco X5 Pro você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Já no Redmi Note 11 Pro Plus, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Referente às câmeras Tanto o Poco X5 Pro como o Redmi Note 11 Pro Plus, ambos os celulares vêm com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. E a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Poco X5 Pro, como o Redmi Note 11 Pro Plus, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco X5 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 11 Pro Plus, você vai encontrar o processador Dimensity 920, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X5 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco X5 Pro, o Redmi Note 11 Pro Plus. Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.